Música Que notícia me dão, meus amigos Que notícia me dão que você Amor ouço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um bolso de sol Um domingo, qualquer, qualquer hora Vendo a mim em qualquer direção Sem que nada será como antes Amanhã Que notícia me dão, meus amigos Que notícia me dão que você Sem que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um bolso de sol Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.